Tantas lágrimas Tantas lágrimas Tantas lágrimas E esse teu olhar me captura Quando tua mão a minha mão segura Todo medo se vai com um beijo teu Eu entendo que o amor de Deus é o que há entre nós Olá povo lindo de Deus Nós estamos na nossa Semana da Família Segundo dia onde nós vamos vivenciar esse momento tão gostoso que nós estamos De oração, juntos, entre família E eu quero te convidar a ficar conosco E a também divulgar esse momento Compartilhar com as pessoas Esse momento de oração que nós estamos vivenciando aqui Isso mesmo A gente vai refletir nesse dia Sobre a profundidade do amor No matrimônio O matrimônio que é Esse primeiro chamado de Deus Para nós, claro O primeiro chamado é a vida Mas depois da vida O primeiro chamado de Deus para o ser humano É a família O Senhor nos chamou a ser família Então vamos juntos meditar sobre a beleza de ser casal Isso mesmo Então vamos iniciar fazendo a nossa oração inicial aqui Juntos Nós estamos utilizando justamente Aquilo que a igreja nos orienta Em cima da CNBB Dos documentos da CNBB Isso, é a Hora da Família É o subsídio da CNBB Subsídio, isso mesmo Para celebrar a Semana Nacional da Família Oração Inicial Jesus, Maria e José Em vós Contemplamos o esplendor do verdadeiro amor Confiantes a vós Nós nos consagramos Sagrada Família de Nazaré Tornai também as nossas famílias Lugares de comunhão E cenáculos de oração Autênticas escolas do Evangelho E pequenas igrejas domésticas Sagrada Família de Nazaré Que nunca mais haja nas famílias Episódios de violência De fechamento de fechamento De fechamento e divisão E quem tiver sido ferido Ou escandalizado Seja rapidamente consolado e curado Sagrada Família de Nazaré Fazei que todos nos tornemos Fazei que todos nos tornemos conscientes Do caráter sagrado e inviolável da família Da sua beleza no projeto de Deus Jesus, Maria e José Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica Amém Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Vamos clamar o Espírito Santo Vamos com esse refrão Pedindo mesmo a graça de Deus sobre nós Que o Espírito de amor Venha sobre nós Venha nos visitar Visite a sua casa agora Vem Espírito Santo Visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o Consolador Fonte dos sete dons A promessa do Pai Para nós Pede como quem precisa Vem Espírito de amor Vem Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vamos tomar a nossa palavra Você pode abrir Em Mateus 19 Nós vamos meditar Do 1 ao 9 Mateus 19 Versículos de 1 ao 9 Tome a sua palavra Pega a sua Bíblia E vamos ler Evangelho de São Mateus Capítulo 19 Versículos de 1 ao 9 Diz assim Após esses discursos Jesus deixou a Galileia E veio para a Judéia Além do Jordão Uma grande multidão O seguiu E ele curou Seus doentes Os fariseus Vieram perguntar Ele para Pô-lo à prova É permitido a um homem Rejeitar sua mulher Por um motivo qualquer Respondeu-lhe Jesus Não leste o que o Criador No começo fez O homem e a mulher E disse Por isso O homem deixará Seu pai e sua mãe E se unirá A sua mulher E os dois formarão Uma só carne Assim Já não são dois Mas uma só carne Portanto Não separe o homem O que Deus Uniu Disseram-lhe eles Por que então Moisés Ordenou Dar um documento De divórcio A mulher Ao rejeitá-la Jesus respondeu-lhe É por causa Da dureza De vosso coração Que Moisés Havia tolerado O repúdio Das mulheres Mas no começo Não foi assim Ora eu vos declaro Que todo aquele Que rejeita Sua mulher Exceto No caso De matrimônio falso E desposa Uma outra Comete adultério E aquele Que desposa Uma mulher Rejeitada Comete também Adultério Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nessa reflexão De hoje Tem um aspecto Muito Importante Jesus fala Da profundidade Do amor Entre um homem E uma mulher Pelo matrimônio Através do matrimônio É um amor Tão profundo Aquilo que Deus Criou Lá no início Essa união De Adão E Eva Lá no princípio Mas que Perpassa Toda a história Humana Essa união É tão profunda É de uma profundidade Tão intensa Que eles chegam A se tornar Uma só carne Jesus reafirma Isso E é interessante Que Jesus Diante da Do questionamento Das pessoas Ali que estão Debatendo com ele Jesus remonta O Gênesis Lá o princípio Ele diz Não leste O que o Criador Quando Quando criou Tudo isso Quando fez a união Do homem e da mulher Ele Falou E ele Instituiu Como deixaria O pai e mãe E se uniria A sua mulher E ele seria Uma só carne Então Jesus Mostra que Esse chamado A ser família A ser casal Está lá na origem Da nossa história Então é algo Que é projeto De Deus Lá no início E aí Vem o questionamento Mas então Se é assim Se não é projeto De Deus Que o homem Rejeite a mulher Aqui como está no texto Mas também Que a mulher Rejeite o homem Que se separem Por que então Moisés Mandou que se fizesse Um documento De rejeição Jesus Ele fala Do amor Para além Da lei Porque ninguém Ama por decreto Então o nosso amor Ele precisa Ser para além Da lei Eu não amo Juliana Só porque A gente assinou Um contrato O casamento Não é um contrato Social Claro Tem o aspecto Social O aspecto jurídico Do casamento Mas ele é muito Mais profundo Do que isso Quando o homem E uma mulher Se unem Amam um ao outro Isso é Tão profundo Que vai para além De qualquer lei De qualquer De qualquer coisa Que os homens Determinem Ninguém ama Por decreto A gente ama Quando a gente Se decide Pelo outro E essa decisão Pelo outro Uma decisão Que é incondicional Porque quando eu dei sim Para você No altar Eu dei sim Para tudo Que você é As suas virtudes Os seus defeitos E assim você também Para mim Então Esse sim Que a gente dá Para o outro Esse amor Que a gente manifesta É todo dia Não é um sim Que a gente deu Naquele dia Do casamento Diante do padre No altar Diante dos nossos amigos É um sim Que ele começou A ser dado antes Porque a gente Se preparou Para aquele momento O relacionamento Foi construído Muito antes E ele Continua se perpetuando A cada dia Porque todo dia Nós precisamos Dar sim Um ao outro Esse sim Diário De amor Ele é Um sinal Para o nosso mundo Porque Um amor Que se doa Um para o outro É sinal Num mundo De tanto egoísmo Num mundo Em que as pessoas Estão mais preocupadas Só com Seus próprios Interesses E a gente É ensinado A ser assim Então O amor Que um Se doa Para o outro Um Aceita o outro Do jeito Que é E dar sim Para essa pessoa Todos os dias Com todas as dificuldades Com todas as lutas Mas sobretudo Com toda a alegria De ser casal De ser família Isso é um sinal Para o mundo Que nós temos Então Vivamos essa profundidade Do amor Que o Senhor Nos propõe Nessa passagem De hoje O nosso amor É para além Do que a lei diz É um ato profundo Em que a gente Se torna De fato Uma só carne E esse amor Vai crescendo E precisa crescer À medida Que a gente Vai se encontrando Com as fraquezas Com as fragilidades Com as virtudes Do outro Esse amor Vai crescendo Porque ele Vai sendo Pondo a prova Esse amor É posto Pondo a prova Vai sendo Posto a prova Posto a prova Então esse amor Vai crescendo Dia após dia E concretamente Diante daquilo Que Deus nos chama A ser enquanto amor E ele vai se firmando A cada prova Que ele vai passando Ele vai se firmando E nós queremos Rezar com vocês Esse texto Que para nós É um texto tão especial O texto do amor Poderia ser chamado O texto do casal Mas nós Quisemos que fosse O texto do amor Então vamos rezar Colocando mesmo A nossa história Em cada mistério Em cada dezena Que nós vamos Contemplar Que nós vamos rezar A nossa história Enquanto casal E você é convidado A rezar conosco Agora Esse texto Ele tem um fechozinho Aqui E abre E aí um reza De um lado Outro reza do outro Nós estamos aqui Um pouquinho distantes Mas normalmente Em casa A gente está juntinho Ou no quarto Ou na sala E aí a gente vai Se aproximando Cada vez mais Rezando esse texto Vamos lá? Vamos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob pão Supilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Água no melhor vinho Transforma o nosso relacionamento Dá-nos teu Espírito Santo E ensina-nos a amar Nas contas pequenas Eu te recebo Eu te espero Eu te amo Eu te recebo Eu te espero Eu te espero Eu te amo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O segundo mistério Nós contemplamos a paixão Então lembre do momento Em que você se apaixonou Que você Pelo olhar Você se apaixonou Por essa pessoa E contemple isso No seu dia de hoje No dia a dia De vocês hoje Essa paixão Que está presente ainda E que precisa Voltar à tona E crescer Senhor Que transformaste a água No melhor vinho Transforma o nosso relacionamento Dá-nos teu Espírito Santo E ensina-nos a amar Eu te recebo Eu te espero Eu te amo Eu te recebo Eu te espero Eu te amo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Terceiro mistério Contemplamos o beijo Lembre o seu primeiro beijo O primeiro beijo Do casal E rezemos Senhor Que transformaste a água No melhor vinho Transforma o nosso relacionamento Dá-nos teu Espírito Santo E ensina-nos a amar Eu te recebo Eu te espero Eu te amo Eu te recebo Eu te espero eu te amo. Eu te recebo, eu te espero, eu te amo. Eu te recebo, eu te espero, eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto mistério, contemplamos o amor. O amor que cresceu no meio de nós e precisa continuar crescendo. Senhor, que transformaste a água no melhor vinho, transforma o nosso relacionamento, dá-nos teu Espírito Santo e ensina-nos a amar. Eu te recebo, eu te espero, eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O quinto mistério, nós contemplamos a festa. Você pode lembrar da sua festa de casamento. Se não teve festa, lembre do casamento em si, que é o principal, a celebração, né? Então, sempre é um clima de festa. Mas lembre como foi o seu casamento, a grande festa que foi, a sua maneira, a maneira de vocês. E entenda que o casamento nunca pode deixar de ser uma festa. Por isso, como nós falamos no primeiro encontro, o vinho não pode acabar. Porque se o vinho acaba, a festa acaba. Então, precisamos cuidar dos detalhes, para que o nosso casamento nunca deixe de ser uma festa. Senhor, que transformastes a água no melhor vinho, transforma o nosso relacionamento. Dá-nos teu Espírito Santo e ensina-nos a amar. Eu te recebo, eu te espero, eu te amo. Eu te recebo, eu te espero, eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos perto, tá vendo? A mão chegou, pelo menos, aqui. Salve, rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os agredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na nossa oração final, para concluirmos esse dia, vamos rezar a oração do ano de São José. Estamos no ano, esse ano especial, dedicado a São José, Pai de Jesus, Esposo da Virgem Maria. Salve, Guardião do Redentor e Esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém, povo lindo. Nós esperamos você no nosso terceiro dia do nosso encontro, tá certo? Então, até amanhã.